Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Não repare essa cara inchada, porque aqui ainda é de madrugadinha. Hoje eu acordei às quatro e meia da manhã por uma causa nobre. Hoje meu esposo vai vacinar. Glória a Deus por isso. E nós estamos indo pra lá agora porque tem que ir bem cedinho pra tá pegando uma senha. Eu não sei como que vai ser lá. Nós estamos indo e eu vou tá filmando passo a passo pra todos vocês. E vamos com a gente. Chegamos aqui, graças a Deus, chegamos, era seis e dez da manhã e já tem uma turminha boa. Tem uma turminha lá à frente que são de a pé. Aqui são os carros. E aqui vai... Vamos ver até que hora nós vamos estar aqui esperando. E a fila só tá crescendo. Pegamos a senha número 26. Tá aqui, graças a Deus. já está registrado nosso nosso local, nosso momento X. Olha a confusão que está aqui. Todo mundo amontoado. Ninguém tá tendo consciência de nada. Todos os idosos, a maioria... Estão pedindo distanciamento e o pessoal não tá obedecendo. E eles tão dizendo que se não... Se não tiver distanciamento um do outro, não vai atender ninguém. E já são quase nove horas da manhã. Chegou a vez. Ali fazendo a triagem. Ali fazendo a ficha. Aqui entrou a agulha. Lá vai a vacina. Aqui entrou a agulha. Ali fazendo a vacina. Que bebê. Nossa, não. Não dói não, né? Não dói não. Obrigada mestre. Deixe por nada. Amém. Dói. Minha esposa acabou de vacinar. Glória a Deus por isso. Meu bem, qual a sensação? Nossa, meu bem. Graças a Deus que abençoa. Deus que proteja nós. porque nós soltávamos tanto até angustiado pra chegar esse dia e chegou glória a Deus chegou esse dia Deus que protege e todos vamos ensinar em nome de Jesus como a gente agradece e eu agradeço também por vocês e muito obrigado Deus que abençoe cada um de nós em nome de Jesus eu tinha dito que era quase 9 horas da manhã, agora tinha pouco só que eu olhei errado, era quase 8 horas e agora são 8 e 15 e nós estamos saindo daqui nós chegamos aqui 6 e 10 e agora já saímos daqui com a vitória nas mãos já estamos vacinados em nome de Jesus pessoal em relação aos funcionários da saúde eles estão atendendo perfeitamente estão tentando manter a ordem só que são os os pessoas que vão vacinar que não estão mantendo a ordem então estamos dizendo aqui que somente quem vai ser vacinado que está tumultuando na frente o pessoal da saúde está atendendo super bem hoje são 31 de março e o retorno e o retorno a segunda dose ficou para o dia 30 de junho daqui 3 meses aí vamos estar voltando e vamos estar mostrando novamente a segunda dose a segunda vitória em nome de Jesus os pés de eucalipto aqui muito verdinho ali na frente o motoqueiro pneu furado agora vamos ver até onde nós vamos lá na frente tudo verdinho pessoal cheguei em casa agora graças a Deus estou bem muito cansada muito calor mas cheguei mas graças a Deus Deus como é Deus muito bom nunca nos abandona passou um casal muito abençoado por Deus quando eu estava vindo e me deu uma carona porque senão gente era muito chão para andar não era pouco não e eu conheço eles são daqui mesmo da cidade a mulher era a professora do Alejandro foi professora do Alejandro que é a tia a tia dele e o esposo dela trabalha na escola de cima juntamente com o meu esposo então graças a Deus eles apareceram e me deu carona e meu esposo foi arrumar o pneu da moto ficou para trás mas daqui a pouco ele chega tudo bem tudo tranquilo e vamos que vamos porque tem que arrumar o pneu da moto não tem como não sei onde furou não sei como quando a gente viu já estava murchando o pneu e balançando logo a gente vê o barulho você vê o movimento da moto quando está furado o pneu e daí a hora que a gente desceu para olhar já estava murchinho o pneu aliás estava murchando não estava bem murchinho estava murchando aí meu esposo sentou na moto ainda veio um pedaço e ele disse que ele cansou depois parou um pouco vem empurrando ela aí está lá na oficina arrumando por agora mas vai dar tudo certo Deus quiser tudo tranquilo hoje nós estamos tão felizes por conseguir a primeira dose da vacina que não é um pneu furado que vai fazer a gente perder a calma perder a paciência e na moto o meu tuvei um pouco nela um pouco empurrando mas chegou até a oficina eu andei um pouco calor demais esquentei mas logo em seguida veio alguém e me deu carona bom demais o que Deus faz quando a gente pensa assim nossa agora o que vai ser de mim Deus vem com a sua providência Deus vem com a sua ajuda Deus envia anjos que sempre tem anjos na nossa vida nos abençoando nos ajudando daqui e dali eu pensava que nossa Deus se eu cansar eu vou sentar no sol na calçada e descansar calçada é nada no asfalto no acostamento vou sentar aqui e descansar mas até alcançar eu acho que já deu tempo de arrumar o pneu e voltar o meu tu voltar e me buscar mas eu estava andando assim vendo a paisagem só pensando eu e Deus e aparece esse pessoal para me trazer como eu sou feliz com meu Deus meu Deus é bom demais na minha vida meu Deus o nosso Deus é o nosso Criador ele nunca nos abandona ele nunca nos deixa sozinho a gente passa pela luta passa pela prova mas Deus estende a mão e vai e nós vamos indo ele nos acolhe nos abraça e quando a gente pensa assim agora o que vai ser de mim quando a gente pensa a gente já está lá do outro lado cantando o hino da vitória estou feliz demais com meu Deus meu esposo chegou e agora eu vou estar perguntando para ele qual foi a sensação de estar meio imunizado que tomou uma dose agora a próxima daqui uns dias meu bem qual a sensação de estar imunizado foi metade mas já está dá para ficar tranquilo já na foto nossa uma sensação que eu te contar é incrível só Deus mesmo para proteger porque eu estava doidinho que chegasse o dia meu para me devocinar que primeiramente é Deus Deus fala faz a parte faz a parte da gente a minha gente que a mim eu freirei então para mim foi um acessamento um nome graças a Deus Deus é Pai Deus é maravilhoso para mim foi nossa eu falo é verdade para vocês estou até gaguejando eu quase nem dormi essa noite já pensando que hora que chega que hora que chega que hora que chega para mim vai assinar e graças a Deus eu vacinei foi muito bem seguido e agora só Deus protege nós cada um e vocês também quem não vacinou vai chegar o dia de vocês vacinar e vocês vão ver que é maravilhoso tem uma sensação muito incrível tá bom um abraço fica com Deus agora vou esperar a próxima agora verdade dia 30 de junho a segunda dose que está imunizado em nome de Jesus Deus e é isso pessoal mais um dia esse dia maravilhoso e abençoado queria compartilhar com vocês porque é o nosso dia a dia da família e vou estar compartilhando todas as bênçãos que aconteceram na nossa vida todas as lutas como foi o pneu furado mas nós chegamos bem graças a Deus não se esqueça deixe seu like se inscreva no canal e se inscreva no canal não se esqueça de compartilhar com seus vizinhos seus amigos com todos que estiverem mais próximos um beijo enorme para todos vocês e até amanhã